Atenção, moterfokers, para o top de três posições do Kama Sutra. Raposa precoce, urubu maroto, porquinho aliviado. Foca News no ar. Palmeiras adia seu rebaixamento para o ano que vem. Estudos comprovam. O amigo secreto é prejudicial à saúde. Tragédia! Tico Santa Cruz foi encontrado vivo em seu apartamento e com acesso à internet. Tudo isso agora, no Foca News. Eu sou o Bruno Suter. Sejam bem-vindos a mais um Foca News. Agora sim, esse jornal vai pra frente. Mais demorado que a depilação do Tony Ramos, foi votado na última quarta-feira o projeto de lei que altera a meta fiscal do governo. O senador Aécio Neves considerou o projeto um grande absurdo. A votação havia sido suspensa após uma grande confusão nas arquibancadas do Congresso. Uma senhora de 79 anos foi retirada do recinto com um mata-leão, o que gerou grandes críticas à segurança do Congresso, pois o mata-leão foi mal encaixado e não gerou a submissão. O senador Aécio Neves achou tudo isso um grande absurdo. E direto de Brasília, mais detalhes da votação. A votação, assim como a Tati Quebra Barraco, varou a noite boladona. E os parlamentares tiveram que fazer de tudo para se manterem acordados. Ou, no caso do José Sarney, para se manter vivo. Pelo telefone foram chamadas pizzas e prostitutas. Mas ambas vieram com a mozzarela só de um lado. Mas na prática, o que isso significa? Na prática, esse projeto libera a presidenta Dilma de atingir a meta de superávit do ano, o que afeta diretamente nos programas sociais do governo, como o pagamento de juros aos banqueiros carentes. E o senador Aécio deu alguma declaração? Impressionantemente, Aécio se manteve acordado o tempo todo e disse que isso era tudo um grande absurdo. O Senado aprovou o projeto de lei que regulamenta a guarda compartilhada para casais divorciados. A notícia animou os senadores Marta e Eduardo Suplicy, que há anos brigam na justiça pelo direito de não ter que trocar a fralda geriátrica de Supla. Na Polônia, um bebê passa bem após passar uma noite inteira na neve, sob uma temperatura de 10 graus negativos. Procurado pelo conselho tutelar, o pai da criança não foi encontrado, pois estava em um torneio mortal de artes marciais. Um estudo científico revelou que os primeiros órgãos genitais se originaram dos membros de répteis há milhões de anos atrás. Deve ser por isso que o meu pênis é do tamanho de um braço. Tem cinco dedos. Usa relógio. Eu adoro acariciá-lo. A Justiça de São Paulo autorizou o aumento do IPTU proposto pelo Fernando Haddad, agitador cultural, videomaker e prefeito de São Paulo. O prefeito, conhecido por andar de bicicleta, grafitar muros, frequentar a cena hip-hop e ouvir Led Zeppelin bem alto de madrugada, comemorou a decisão que aumenta o IPTU para os imóveis mais caros e diminui para os imóveis mais baratos. Bom, pelo menos foi isso que eu li no post do Facebook. O aumento garantirá cerca de R$ 789 milhões aos corpos públicos. Perguntado o que faria com o dinheiro, Fernando Haddad desceu do Slackline e disse que faria de tudo para salvar o Giga. E com mais informações, nosso correspondente de Brasília. Os líderes da oposição criticaram muito o aumento. O senador José Serra, inclusive, disse que não vai pagar o IPTU do ano que vem de sua pirâmide satânica mal-assombrada. Mas José Serra se mantém confiante, pois acredita que Fernando Haddad será afastado em breve quando sua mãe encontrar um baseado em sua mochila. E agora chegou aquele momento gostoso do programa, onde a gente responde os comentários que tiveram mais likes. Vamos lá? Esse aqui é o do Giovanni Souza. Bruno, se alguém construir uma máquina do tempo e voltar no passado e transar consigo mesmo, ela seria uma pessoa gay? Depende. Se não houver penetração, você é uma pessoa goi. O goi que está na moda é ser goi, né? Porque, não sei, vocês sabem que boy é aquele cara que tem um brother, tá? Tem aquele cara que dá um beijinho na boca do brother, pode dar sem chupar o pau do brother. Se for penetrar, aí o cara é gay. E aí E aí E aí E aí